Eu queria fazer alguns exemplos simples, por enquanto. Então, o exemplo, vamos pegar f de xy igual a x² menos 3y³ e u é o versor de 3,4. E eu quero calcular del f, del u de 2,1. Aqui a gente tem que ser, é fácil, mas só ser cuidadoso. Eu sei calcular as duas derivadas parciais da f. Eu sei que del f, del x de xy é 2x. E eu também sei que del f, del y de xy dá menos 9y². Essas funções são contínuas? São funções contínuas. Porque são polinomiais. E aí? Se as derivadas parciais são contínuas, a f é diferenciável. Em quais pontos? Em todos. Em toda parte. Em particular, nesse ponto onde eu quero calcular a derivada direcional. Tá bom? Então, agora eu não preciso mais fazer limite. Como a f é diferenciável, eu posso usar a fórmula. Então, podemos usar a fórmula. Que diz que a derivada da f em relação ao u. A derivada de f na direção do vetor u. No ponto 2,1 é... O gradiente de f calculado nesse ponto, produto escalar com u. Quanto que é gradiente de f em 2,1? Bom, a derivada em relação a x é 2x. No calculado para x igual a 2, dá 4. A derivada de f em relação a y, calculado em 2,1, dá menos 9. Certo? E quem que é u? Quem escrever que u é 3,4 está errado. O num é 3,4. Ele é o versor de 3,4. Então, ele é o 3,4 dividido pela norma de 3,4. Que, para a sorte nossa, é 5. A raiz quadrada de 9 mais 16. Então, isso aqui vai ficar 4 menos 9. Produto escalar com 3 quintos. 4 quintos. Ficou uma conta fácil aqui. 4 vezes 3 dá 12 quintos. menos 36 quintos, que dá menos 24 quintos. O que isso representa mesmo? Que se eu estou andando na direção desse vetor, a taxa de variação da função, bom, é um número negativo, ela está diminuindo. Andando naquela direção, eu vou diminuir com aquela taxa, menos 24 quintos. Eu vou mostrar, então, um exemplo, um exemplo, um contra-exemplo, né? Quando é que a fórmula não vale. Não dá tempo de fazer isso. É aquela nossa função conhecida de sempre, aquela. Que a gente já calculou a derivada em qualquer vetor AB, né? É x³ sobre x2 mais y2, se x e y não é 0, 0. E 0, se x e y é 0, 0. Então, essa daqui a gente sabe que não é diferenciável. E a gente já viu que, se eu tiver um vetor U igual a AB unitário, deu F, deu U no 0, 0. Deu quanto mesmo? Vocês se lembram? Acabei de fazer. Deu A³. Agora, nós vamos fazer o outro lado. Eu vou calcular o gradiente da F em 0, 0, escalar U. Então, por outro lado, gradiente de F de 0, 0. Isso aqui a gente também já tinha feito. Dava o vetor 1, 0. E gradiente de F de 0, 0, escalar U, que é o AB. Eu vou escrever assim. Isso aqui dá 1, 0. Escalar AB, que dá A. Bom, é só pegar um vetor que o A não seja nem 1, nem menos 1, nem 0. E aí não dá igual. Então, por exemplo, se o vetor U for raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, que é o versor do vetor 1. Se eu pegar esse daqui, o del F, del U de 0, 0, vai dar raiz de 2 sobre 2 ao cubo. E desse lado aqui, o gradiente de F de 0, 0, escalar U, vai dar raiz de 2 sobre 2. E isso daqui dá diferente. Então, isso aqui foi para mostrar que aquela fórmula ajuda muito, mas a gente tem que saber usar na hora certa. Ela só pode ser usada se você souber que a função é diferenciável no ponto onde você quer calcular a derivada. Então, suponha a f diferenciável em x, 0, y, 0. Então, a gente sabe que a derivada direcional de f na direção do vetor U calculado no x, 0, y, 0 pode ser feito pelo produto escalar do gradiente, calculado em x, 0, y, 0, produto escalar com U. E o U é um vetor unitário, né? Agora, qual o outro jeito de ver o produto escalar? Isso aqui é norma do primeiro, vezes a norma do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Está certo? Isso aqui, então, é norma do gradiente de f, calculado em x, 0, y, 0, vezes a norma de U, vezes o cosseno do ângulo, eu vou chamar de θ. Com θ é o ângulo entre os vetores gradiente de f, de x, 0, y, 0 e U. Está bom? Isso aqui dá norma do gradiente de f, de x, 0, y, 0, cosseno θ. Quando é que essa conta dá o maior valor possível? Quando o cosseno é 1? E quando é que o cosseno entre dois vetores é 1? Quando eles são paralelos de mesmo sentido. Está certo? O cosseno é 1 quando o ângulo é 0. Então, você tem o gradiente de f e o U, com a mesma direção e mesmo sentido. E quando é que essa derivada é mínima? Quando o ângulo for π, quando o cosseno for menos 1. Está certo? Então, vamos escrever tudo isso? Del f e del U de x, 0, y, 0. É máximo? O valor dele é máximo quando o θ for 0. Então, o U e gradiente de f, calculado em x, 0, y, 0, são paralelos e de mesmo sentido. E qual é o valor máximo nesse caso? É a norma do gradiente. Isso aqui vai ser o valor... Aqui dá 1 e esse é o valor máximo. E o valor máximo. E aí o análogo para o mínimo. O valor mínimo é menos a norma do gradiente. E ela é obtida quando a gente anda, quando U é o vetor que tem a mesma direção do gradiente, só que com sentido contrário. Tudo bem? Suponha que você está num ponto. Para que lado você tem que... Em que direção você tem que andar para crescer mais rápido? É isso que ele está dizendo. Em que... Eu estou aqui, né? Eu estou numa montanha. Estou numa montanha. Para que lado que eu vou para subir mais rápido? Eu pego uma bússolazinha e essa bússolazinha aponta para o gradiente. Ela não aponta para o norte. Ela diz qual é o gradiente da f. Tá? Não tem... O gradiente, lembre, é um vetor do plano. É um vetor do R2. Então, ele não tem esse... A terceira coordenada. Ele só faz... Ele só fala norte, sul, leste, oeste, né? Tá? Ele só dá direção paralela ao plano. Tá? Mas se você está num ponto, você sabe que se você andar na direção do gradiente de f naquele ponto, você vai subir mais rápido. E se você for na direção... No sentido contrário ao gradiente, você vai descer mais rápido. Tá bom? Então, tudo isso que eu falei. Portanto, o gradiente de f em x0, y0 aponta para a direção e sentido de crescimento mais rápido de f a partir do ponto x0, y0, tá? Então, eu queria fazer um exercício do livro do Guido Rize. É o exercício 14 do Guido Rize. volume 2, né? Página 2, 7, 1. Tá? Eu não vou escrever todo o enunciado, que é longo, mas eu vou falando. A função t de x, y dada por 40 menos x² menos 2y² ela conta qual é a temperatura no ponto x, y. Tá? Ela diz qual é a temperatura em forma a temperatura no ponto x, y. Tá? Aí, ele fala assim. Ah, bom, a temperatura em graus Celsius temperatura em graus Celsius e x e y em quilômetros. Tá? Oi? Só a minha na parte do meio. Na parte do meio. Na última frase. O valor máximo que a gente fizeria é de Dewey. Verdade. É. de Dewey, Dewey, Dewey. Vamos voltar aqui? Vamos corrigir. O valor máximo não da função. É o valor máximo da derivada. É o máximo desta aqui, né? Obrigada. É. Tudo bem? Eu fiz toda essa conta, né? Eu mostrei que deu F e deu U calculado em x0, y0. Era o produto escalar do gradiente por U. Escrevi a definição do produto escalar. É a norma de um vetor vezes a norma do outro vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isto é 1. Fica só a norma de F do gradiente vezes o cosseno. E essa conta aqui é mais... O valor máximo é quando o cosseno é 1, que significa que o ângulo entre os dois vetores é zero. Então, os vetores, além de paralelos, têm o mesmo sentido, né? Então, isso aqui dá o máximo de deu F e deu U. E não de F, como eu tinha escrito antes, né? Obrigada. Então, vou voltar para o exercício. Então, eu peguei uma função que descreve a temperatura em cada ponto XY, tá? Aí, eu vou... Tem uma pessoa que está parada no ponto 3, 2. Tá? Um indivíduo está na posição 3, 2. Tá? E aí, ele quer passear e desfrutar sempre da mesma temperatura. Uma temperatura agradável. Então, por onde que ele anda? Qual é o conjunto dos pontos onde ele tem que andar para desfrutar sempre da mesma temperatura? Esse é o item A. Qual o caminho, né? Qual a curva por onde deve andar para que a temperatura seja constante? Então, o que vocês acham? Ortogonal gradiente. Mas tem um outro jeito mais fácil. é verdade que é ortogonal gradiente, mas... Porque você está pegando, passeando por uma... curva de nível, né? Você quer a temperatura constante, então, você está querendo fazer T de XY sempre o mesmo. Qual é... qual é esse valor? que é o T de 3,2, tá? Então, aqui você vai andar sobre a curva, a resposta aqui é andar sobre a curva de nível dada por T de XY igual a T de 3,2. Aí a gente faz lá a conta e aqui vai ficar 40 menos X² menos 2Y² é igual a T de 3,2, que é 40 menos 3 ao quadrado menos 2 vezes 2 ao quadrado dá 8, tá? Aqui cancela, multiplica tudo por menos 1 e fica X² mais 2Y² igual a 17. que curva é essa? Essa é uma elipse, tá? Então, ele andando ao longo de uma elipse desta elipse ele vai manter a temperatura. Agora, a parte B ele quer qual a direção e sentido que ele deve tomar se quiser caminhar na direção e sentido de maior crescimento de temperatura, tá? Qual a direção e sentido que deve tomar para obter, né? o maior crescimento de temperatura. E aí, o que vocês vão fazer? Agora, eu vou pegar o gradiente, né? Então, tem que andar na direção do gradiente de F calculado em 3, 2. Bom, eu não fiz o gradiente de F de x, y, vamos fazer aqui primeiro. Gradiente de F de x, y é quanto? É menos 2x e menos 4y. Então, no 3, 2 vai dar menos 6 e menos 8. Então, eu tenho que andar nesta direção para que a temperatura aumente mais rápido. Tá certo? E aí, ele, eu acho que a pergunta mais interessante é essa aqui, essa C. é de quanto aproximadamente a temperatura aumenta se ele caminhar 0,01 quilômetros na direção e sentido que você encontrou aqui. Tá? Na direção encontrados agora que eu estou interessada em saber o quanto que vocês entenderam daquilo que foi dito lá em cima. Ó, então vamos lá. Por causa do que foi dito aqui, se eu andar na na direção e sentido do gradiente, a gente viu que eu tenho que andar na direção e sentido do gradiente de F em 3,2 que era menos 6, menos 8. E eu sei que se eu andar nesta direção e nesse sentido a taxa, né, o DLF, se eu pegar U é o versor do gradiente, né, o DLF, DLU de 3,2 vai ser a norma do gradiente. Né, porque é norma de um, norma do outro, cosseno do ângulo, o cosseno é 1, então dá só a norma. Bom, aí tem que calcular essa norma aqui. Isso aqui dá a raiz quadrada de 36 mais 64, que é 100. Isso aqui dá 10. Então, a taxa de variação nesta direção e neste ponto é 10. 10 o quê? 10 graus centígrados por quilômetro. Então, a taxa aumenta, quer dizer, a temperatura aumenta a uma taxa de 10 graus por quilômetro se eu andar nesta direção. E se eu, em vez de andar 1 quilômetro, se eu andar 0,01 quilômetro, né, se caminharmos 0,01 quilômetros na direção deste U aqui, direção e sentido de gradiente de F de 3,2, a temperatura aumenta quanto? Aproximadamente, né, porque é no limite. Isso aqui seria o limite. Então, quando você faz sem limite é aproximado. Então, aumenta aproximadamente 0,01, é isso? É 10 vezes isso? 0,01 graus centígrados. Está certo? E se eu andar numa outra direção? Se eu andar na direção do J, né, 0,01 quilômetros na direção J, quanto que eu vou, quanto que a temperatura vai mudar? com que taxa a temperatura muda? Então, o item D, se caminharmos 0,01 quilômetros na direção do vetor J, como que a temperatura vai variar? Então, eu vou calcular a taxa de variação da F na direção do J, que é a derivada direcional de F na direção J, em 3,2. Isso aqui é o gradiente de F em 3,2. Produto escalar com J, que dá, isso aqui a gente já fez, é menos 6, menos 8. Produto escalar com 0,1 dá menos 8. Isso aqui é uma taxa. Então, é menos 8 o quê? Menos 8 graus, centígrados por quilômetro. Aí, eu ando 0,01 quilômetros, a temperatura faz o quê? A temperatura vai decrescer, porque a taxa deu negativa, então, a temperatura decresce. Aproximadamente quanto? É isso aqui vezes 0,01, né? 0,08 graus. Tudo bem? Se eu não errei nenhuma conta. E aí, se vocês quiserem fazer algumas figuras, né? bom, tinha aquela elipse, ao longo da elipse a temperatura era constante e era 23 graus, né? Que era 40 menos 17, lembra? Ao longo, e aqui era o 3,2. O gradiente apontava para lá, então, para cá, a temperatura aumenta mais rápido, né? E andando na direção do J, direção e sentido de J, você vai, a temperatura vai diminuir com essa, bom, se você andar um certo tanto, diminui aproximadamente isso. Tudo bem? Deu para entender um pouquinho? A derivada direcional é uma derivada importante, né? Porque ela tem todas essas informações. E, então, tentem fazer os exercícios, tá? Tem bastante coisa aí para vocês fazerem até a próxima aula. E aí, a gente complementa algumas coisinhas que ficaram faltando e resolve os exercícios. Música